Jogo rápido, hoje eu vou te explicar de forma simples e sem tecnicalidades a diferença entre um compressor multibandas e um equalizador dinâmico. Eles são parecidos, eles têm intenções parecidas, mas com aplicações um pouquinho distintas. Sendo genérico, ambos podem ser usados, entre outras aplicações, para controlar excessos. Vamos começar com o compressor multibandas. Eu estou aqui com um áudio e vou colocar aqui para vocês o Ria X Comp, que é um compressor multibandas nativo do RIP. Eu vou ativar ele, ele tem várias bandas, no caso ele vem com quatro bandas aqui, você pode até colocar mais, mas beleza. O que esse compressor multibandas faz? Ele divide o áudio em bandas, como eu acabei de falar. Cada banda vai ter um compressor próprio, então na banda 1 a gente tem todos os ajustes de um compressor, na banda 2, outros ajustes, você pode escolher ajustes diferentes para cada banda. Se você não sabe os parâmetros de um compressor e quer um vídeo onde eu disseque isso, e assim como eu disseque também o Ria X Comp, está aparecendo acima à direita, é só clicar. E aí com o compressor multibandas a gente usa para ajustes mais amplos, para bandas, bandas largas aqui, como por exemplo para controlar os subgraves ou os graves de um áudio. Eu vou fazer isso, eu vou selecionar aqui essa banda 1, ok? Ela está ativa. Vou desligar aqui o Auto Makeup Game, para quando ela comprimir, ela não subir o áudio de volta, tá? E vou solar essa banda. Vamos dar uma olhadinha. Pois é, a gente tem aqui justamente os subs, ó. Eu posso até mudar aqui, ó. Ficar só com subs, e eu consigo baixando o Threshold, ó. Controlar. Funcionamento básico de um compressor. Sem. Bem mais sub. Com. E com a música inteira. Então, com o compressor multibandas a gente não pode ser tão cirúrgico. A gente tem regiões, tá? E como o funcionamento básico de um compressor, ele só vai comprimir quando o sinal dos subs, nesse caso, passar do Threshold. Então, quando tem pouco subgrave, ele não faz nada. Quando tem muito subgrave, ele comprime. Diferente de um equalizador, por exemplo, que se a gente diminuísse algum valor de frequência subgraves, ele ia sempre puxar para baixo, mesmo quando tivesse pouco subgrave. Agora vamos para o equalizador dinâmico. Vou desligar aqui, vou colocar um equalizador dinâmico gratuito, TDR nova. Já tenho um vídeo dissecando esse plugin, aparecendo agora acima à direita. Bom, o equalizador dinâmico, além das funções de um equalizador normal, você pode fazer com que a redução ou aumento de ganho da frequência escolhida não seja fixa, mas sim de acordo com a quantidade do sinal exatamente igual a um compressor, exatamente igual a um compressor multibandas. Mas com o equalizador dinâmico, a gente pode ser bem mais cirúrgico para corrigir sobras específicas, como, por exemplo, regiões nasais ou os próprios D-Essers também são equalizadores dinâmicos. E ao contrário do compressor multibandas, o equalizador dinâmico não começa já dividindo o sinal em 3, 4, 5 bandas. Isso aqui não está dividido em nada, simplesmente o áudio não está alterado. Ele só atua na região que a gente escolhe, podendo gerar bem mais bandas e com menos interferências das frequências vizinhas. Então, como é que a gente utilizaria rapidamente? Eu quero reduzir a região nasal do vocalista, que nesse caso eu sei que é em 580 Hz. Então vamos lá, vou ativar o compressor, vou colocar aqui em 580 Hz. Vou clicar aqui no Threshold para a gente baixar e vou colocar para tocar para modificar esse Q aqui. Estou mexendo só na frequência mesmo nasal. E dependendo do Threshold ele tira ou coloca de acordo com a intensidade. Diferente de um equalizador, se eu tirasse essa quantidade aqui na equalização, ele ia sempre tirar, ia afetar. Mesmo quando o cantor não estivesse cantando, ia afetar a música inteira, ia ficar mais magrinha aqui em 580. Agora não. Com o equalizador dinâmico ele só mexe quando estiver em excesso. E para a gente saber exatamente o que é que está acontecendo, eu posso clicar aqui em Game Reduction Delta. Note que tem horas que ele está em silêncio e tem horas que ele está em mais excesso, porque ele é dinâmico. Antes, desligado. Bem mais nariz. Ligado. A mixagem respirou e essa é a diferença básica entre um compressor multibandas e um equalizador dinâmico. Canal Ripper Brasil, vídeo novo toda semana sobre a melhor DAO do mundo.